Mas agora nós vamos falar pra você de o manejo que está sendo experimentado e vem dando muito certo. Está acontecendo na área da UFG, aqui em Jatai, o professor Paulo César Timoassi, ele está fazendo esse projeto. É o manejo de plantas daninhas de difícil controle, algumas até resistentes a produtos fitossanitários. Ele está fazendo por supressão e com o uso da crotalária, que ainda traz alguns benefícios depois de retirada. A área está dentro do campus Jatubá da UFG em Jatai, Sudoeste Goiano. O experimento é conduzido pelo professor Paulo Timoassi, especialista em manejo de plantas daninhas. O objetivo é fazer o controle por supressão. Após a colheita da soja, nós entramos com crotalária, simplesmente para não deixar a área em Pousil, trazer mais uma oportunidade de colocar para o manejo de plantas daninhas. controlou em cerca de 95% daquelas espécies, das piores espécies, vamos dizer assim, para a região. Com a área limpa, ele explica como foi o manejo usado na crotalária. Anterior à semeadura da crotalária, nós fizemos a dessecação, que é a de rotina. Foi realizada a aplicação do glifosate e depois uma sequencial logo aos sete dias após com o paraquate. O professor também falou que a área com a braquiária não teve sucesso nesse ano porque faltou chuva no momento da implantação da cultura. Assim, a crotalária se sai melhor, mesmo em situação de estresse hídrico. Para Timoassi, o produtor pode optar pelo manejo por supressão como rotação na sua área. Eu acredito que a cada três anos não tem que ser inserido num programa de rotação de culturas. E talvez não fazer na área toda, mas fazer naquelas áreas que já estão com mais problema, para tentar eliminar pontualmente essa interferência das plantas daninhas de físico controle. A área está bem limpa. Buva e capim amargoso não apareceram de jeito nenhum. O que se pode considerar que talvez esteja acima de 95% o controle nesse manejo das plantas daninhas. Alguma vegetação que a gente ainda enxerga e às vezes dá a impressão até de ser buva, não é. É a própria crotalária que já vem rebrotando, especialmente porque ela não foi colhida ainda. O local onde ficou em pousio sem crotalária está infestado, especialmente de buva. Foi montada uma pesquisa aqui onde nós adotamos a soja em primeiro cultivo, o milho em segundo cultivo e uma área lateral onde ficou após a soja foi deixado em pousio. Isso por conta da característica botânica, uma característica de biologia da planta. Ela vai se estabelecer exatamente no outono e inverno. Para o trabalho, o professor contou com o apoio da coordenadora de área vegetal do campus que enfrentava problemas com a infestação de buva e outras plantas daninhas. Ela tem um controle efetivo natural das plantas daninhas, que é um fato que nós tínhamos muito problema aqui. Ela casou perfeitamente com a situação que a gente vive aqui na forma operacional como a gente trabalha, atendendo prioritariamente os projetos de pesquisa e deixando algumas áreas para serem trabalhadas no final, após a janela de plantio, por exemplo, do milho. Essa cultura, ela pode entrar depois. A área de pousio com a crotalária ainda oferece o benefício da fixação de nitrogênio. Eu acho que principalmente o que a gente tem que observar é que não é um objetivo de ser comercializado, não é uma cultura comercial. A gente visa principalmente o retorno que ela vai trazer ao solo, seja por esse controle natural de plantas daninhas, fixação biológica de nitrogênio, a massa que ela vai deixar no solo, a cobertura vegetal. Então vai ter uma agregação muito grande para a cultura que vier subsequente. Alguns trabalhos nós aqui, que já foi realizado há alguns anos, há dois anos atrás, houve um acréscimo de 15 sacas por hectare onde tinha crotalária. 15 sacas de soja.